Bom dia, minhas alunas PP, sejam muito bem-vindas a mais um Pílula da Organização. Esse momento entre eu e minhas alunas, esse programa aqui é criado para incentivar vocês no dia a dia a colocarem em prática tudo que a gente aprende aqui no nosso programa, tá bom? Então, você que é minha aluna, que está aqui, seja muito bem-vinda. Você que ainda não é minha aluna, você já pode digitar eu aqui e você também é muito bem-vinda, tá? Como convidada, eu estou aqui à disposição também para tirar as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre din-din, cacau, organização financeira. Você já sabe que esse não é um conteúdo raso nunca aqui do Pílula da Organização, porque é um conteúdo que eu faço para as minhas alunas, tá bom? Então, você já pegue lá o seu papel, caneta e você já anote o título da nossa aula de hoje, bebês. O título da nossa aula de hoje é As três coisas que você precisa fazer para organizar definitivamente o seu dinheiro. As três coisas, é simples, que você precisa fazer para organizar definitivamente o seu dinheiro, tá? Já vai compartilhando essa aula agora mesmo, enquanto você está assistindo com pelo menos dez pessoas que você sabe, né? Que precisam organizar o dinheiro. Às vezes a gente fica egoísta ali com um conteúdo só para a gente, não faça isso. Pepe, compartilhe. Eu, Paty, quando eu estou vendo algum vídeo, alguma coisa, eu já vou lembrando. Ai, para quem que isso serve? Eu já vou mandando para minha mãe, para minha filha, para as amiguinhas agora da minha filha. Eu faço isso. Então, faça você também, seja aquela pessoa que compartilha, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, para você organizar o seu dinheiro, anote aí, é você descobrir qual é o seu jeitinho. Como assim seu jeitinho, né? Dicionário Pátia Pena. Vamos lá. Nós temos três pilares relacionados ao dinheiro, né? Nós temos o pilar do dinheiro que entra na tua vida, o pilar do dinheiro que sai da tua vida e o pilar do dinheiro que fica. E sempre você vai ter, dependendo do seu jeitinho, da sua maneira de lidar com o dinheiro, de enxergar dinheiro, sempre você vai ter um desses pilares mais sensíveis. Eu, Paty, eu não acredito em uma maneira, em um método, né? Que funcione para todo mundo, para a organização financeira. Por quê? Porque nós, cada mulher, enxerga o dinheiro de uma maneira completamente diferente. A gente não pode aplicar a mesma metodologia para todas, né? Então, primeira coisa é você descobrir o seu jeitinho. Desses três pilares, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai e o dinheiro que fica, né? Existe um deles, e se você já tem essa clareza, você já vai digitando aqui nos comentários, mas ao longo aqui da nossa aula você vai entender com bastante detalhe. Existe um deles que é mais sensível para você. Se esse pilar é mais sensível para você, é nele que você vai colocar a sua atenção, né? Durante a organização, durante o projeto de organização financeira. Então, vamos entender o primeiro pilar. O primeiro pilar é o dinheiro que entra. Você tem que ter clareza, sim. Da onde vem o meu dinheiro? Qual é a origem do seu dinheiro? Se você quiser escrever aqui, você pode escrever, tá? E você pode escrever número um, dois ou três. O que é mais difícil para você? Entrar, dinheiro, controlar o dinheiro que sai, controlar seus gastos ou o dinheiro que fica? Bom, tirei o som aqui para eu espirrar. Olha só, dinheiro que entra. Você tem que saber qual que é a origem do teu dinheiro. Ah, Pathy, eu recebo uma aposentadoria. Ah, eu recebo uma pensão. Ah, eu sou funcionária pública. Ah, eu sou empreendedora. Então, eu recebo um prolabore. Se você é empreendedora, eu espero que você receba um prolabore. E não que você fique sangrando a sua empresa e achando que o dinheiro da sua empresa é seu. Porque não é, hein? O dinheiro da sua empresa é da sua empresa. Faturamento não é seu salário. Você tem que ter um salário, um prolabore, que gire ali em torno, falando muito grosseiramente, de 15% do seu faturamento, tá? Suponha que a sua entrada, a sua entrada pode ser uma mesada, a sua entrada pode ser um salário fixo, se você é CLT, mas você tem que saber qual é a sua entrada, qual é a fonte da sua entrada. Depois você vai se aprofundar, tá bom. Dessa fonte aqui da minha entrada, eu estou honestamente, eu estou satisfeita com isso. Aqui é uma outra coisa também, Pepe, porque a sua definição de sucesso financeiro é diferente da minha. Então, cada um aqui de nós precisa saber qual é o seu lugar gostosinho. O que é o lugar gostosinho? É aquele padrão de vida que atende você, atende os anseios da sua alma. Tem uma que quer morar num bairro caro, em São Paulo, e aí isso já envolve um custo de vida alto, porque tem uma escola e tem o supermercado e tem o custo de vida muito diferente de quem vai morar no interior, numa casa no campo, de quem mora fora do Brasil. Então, de estado pra estado isso varia, mas o que é que você quer? Você tem que saber o que é que você quer, né? Ah, não, hoje meus filhos estão na escola pública, eu quero que eles estudem na privada. Quanto isso custa? Quanto custa o plano de saúde que você quer, o carro que você quer? Se você quer carro, se você precisa de carro, pode ser que você não queira ou que você não precise. Então, você tem que ter essa clareza do seu lugar gostosinho, do seu padrão de vida, e você tem que entender se o dinheiro que entra hoje satisfaz esse padrão de vida. Se ele não satisfaz, você tem que saber na ponta da caneta o quanto que falta. Porque se eu pergunto pra você hoje, você tem que ter clareza pra organizar seu dinheiro, sabe? Clareza nesses três pilares. Se eu pergunto pra você hoje, tá bom, mas quanto você ganha? Tem gente que sabe, né? Principalmente quem tem um salário fixo, uma aposentadoria fixa, e tem gente que não faz ideia. Principalmente quem empreende. Ah, não faço ideia, cada mês eu ganho uma coisa. Tá errado? Você precisa de previsibilidade. Mesmo com o teu faturamento aumentando, o ideal é que o teu prolabore seja fixo, pra você ter previsibilidade, pra você ir aumentando a somagem de contribuição. Então, você tem que saber o dinheiro que entra, e você tem que ter uma segunda clareza numérica, que é quanto custa o seu lugar gostosinho. O padrão de vida que você quer custa quanto, né? Que é diferente pra cada uma de nós. E aqui é claro que você vai sempre colocar aquilo que realmente é importante pra você, e não aquilo que é importante pro outro. Às vezes pro outro pode ser importante usar, né, pra influencer que você segue, pode ser importante ter a bolsa da marca X. Mas você não, aquilo não precisa ser importante pra você. Ter aquela bolsa daquela marca, ter aquele carro, morar naquele condomínio. Você precisa ter uma clareza aqui do que realmente conecta com você. Pode ser que seja importante, pode ser que você fale assim, não, Paty, mas o meu sonho é ter uma bolsa dessa marca. Então, tá bom, né? Então, aquilo traz borboletas no seu estômago, ótimo. Coloque isso dentro do seu padrão, do seu lugar gostosinho. Mas se aquilo é uma coisa do efeito manada, é do outro, uma coisa que você sente assim, ah, mas eu não amo isso aqui, isso aqui não faria diferença na minha vida. Então, tira isso do seu lugar gostosinho e coloque só aquilo que realmente vale a pena pra você. Mas coloque tudo e saiba o quanto custa. E aí, eu quero perguntar pra vocês, olha, vão escrevendo aqui, eu, quem ainda não é minha aluna, que eu vou lendo. Eu vou falando e eu vou lendo todo mundo que não é minha aluna aqui, tá? Você que não é minha aluna, você digita eu, e aí você fala comigo depois dessa aula, claro, pra você não perder o foco, lá no meu direct, eu quero te conhecer. Você que tá no YouTube, que ainda não é minha aluna, depois que você terminar de assistir o vídeo, você manda um WhatsApp pra mim. Fala assim, eu não sou aluna ainda da Paty Pena, né? E você pode me contar o que você quiser, tá? Qual a área da sua vida tá mais desorganizada, qual foi a sua maior sacada nessa aula de hoje, nessa pílula de hoje sobre dinheiro, tá bom? Mas, entre em contato comigo, né? Porque eu gosto de ser próxima, de conhecer vocês, tá bom? Minhas alunas e minhas convidadas e seguidores também, seguidoras. Bom, e aí eu tenho clareza numérica. Aqui, eu vou entrar em um questionamento que é o seguinte. Eu estou satisfeita com a entrada, com o dinheiro que entra. Não, Paty, eu tô satisfeita com o dinheiro que entra, eu tenho um bom salário, eu prestei um concurso, eu já sabia que o salário ia ser esse, esse salário me atende. Então, esse pilar não é o mais sensível pra mim. A questão é que eu gasto mais do que eu ganho, eu compro por impulso. Bom, então, a sua parte sensível é no segundo pilar, que é o gastar, que é o dinheiro que sai. Pra algumas pessoas, a sensibilidade, né, está no primeiro pilar, no dinheiro que entra. Paty, eu preciso fazer mais dinheiro. Paty, eu tô ganhando dois salários, eu queria ganhar dez pro meu lugar gostosinho. Só que eu tô num emprego que me paga dois salários. Então, aqui é o momento de você não usar a sua escassez, presta atenção, pra você organizar o seu dinheiro. Porque qual que é a tendência? Quando você fala, eu vou organizar o meu dinheiro, todo mundo tem a tendência de fazer a mesma coisa, que é o quê? Cortar custos. Só que cortar custos não é a única e não é a solução ideal e universal pra todo mundo. Você precisa ter esse cuidado na hora de cortar custos, porque geralmente você começa a cortar, né, aquilo que você julga que é supérfluo, que são aquelas coisas que geram prazer pra você. Só que também é importante você ter uma cota, uma fatia da sua pizza financeira, pra você gastar com coisas que geram prazer pra você, né? Por quê? Porque faz parte da nossa vida a gente ter essas pequenas recompensas, a gente ter esses pequenos prazeres. É importante. Você não pode cortar tudo. É exatamente como eu falei ontem, com uma dieta. Você começa uma dieta, né, e você é aquela pessoa que come. Nossa, você adora comer cheeseburger, e coca-cola, e milkshake, e pizza, e chopp, isso, aquilo. Você come muito doce. E aí, de uma hora pra outra, você quer fazer uma dieta radical. Você só vai comer fruta, legumes, sopas, tudo grelhado, né, tudo sem tempero. E aí, você não vai conseguir sustentar esse novo estilo de vida, porque você cortou 100% do seu prazer, percebe? Então, quando a gente vai falar em cortes, a gente tem que ter essa mentalidade, e você vai ter que fazer um projeto personalizado pra você. Você entender, né, como é que eu vou criar um projeto financeiro pra mim que não parta já de um pensamento escasso. Eu tenho que cortar tudo. Você não tem que cortar tudo. Por que que você não pensa, por exemplo, antes de cortar, inclusive, em como você pode fazer mais dinheiro? Como é que você pode ampliar o pilar 1, que é o dinheiro que entra? Não, não, tem que entrar mais dinheiro. Eu também vou cuidar dos outros pilares, do gastar com parcimônia, e principalmente do guardar pra fazer a minha reserva, mas é o seguinte, tem que entrar mais dinheiro. Então, aqui você precisa sentar e falar, bom, o que que eu faço? Se você empreende, né, é muito mais fácil você pensar no entrar mais dinheiro, porque aí você vai pensar em novas estratégias, no seu diferencial, vai estudar a sua concorrência, vai estudar melhor a sua persona, você vai aprender a vender melhor. Se você tem travas com venda, né, você tem problemas nesse pilar 1. Se você acredita que, ai, vender é incomodar, né, vendedor é chato, vendedor é charlatão, vendedor mente, vendedor incomoda. Se você tem esse conjunto de crenças e valores, se você tem uma trava pra vender, eu já tenho que te falar, né, que ser vendedor é a melhor profissão do mundo, é a profissão que dá mais dinheiro do mundo, ser vendedor. Então, todas vocês que querem fazer mais dinheiro, vocês precisam estudar sobre vendas e você precisa virar uma chavinha na tua mente, você que é minha aluna, você já sabe, que eu vou falar isso todos os dias pra você, que vender é abençoar. Quando você vende um produto ou um serviço que você acredita naquilo, que aquilo gera resultado, você só está prejudicando outra pessoa se você não vender. Se aquilo é a solução pra sua persona, se aquilo é a solução pra sua cliente, a partir do momento que você não vende pra ela, né, você está prejudicando ela. A venda é um ganha-ganha. Você tem que, porque entra o dinheiro pra você, então você está ganhando e você é merecedora disso e você está abençoando a outra vida. Então, não importa o que você venda, não importa se você vende serviço de manicure, se você vende mesa aposta de crochê, se você vende uma diária de faxina, se você vende uma consulta de advocacia, não importa. Mas você está vendendo aquilo que a outra pessoa precisa. Por isso, Pepes, que quanto mais a gente conhece a nossa cliente, a nossa persona e quanto mais a gente vende o que de fato ela precisa e não aquilo que a gente quer, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é bonito, mas de fato o que ela precisa. Quanto mais o seu produto, o seu serviço resolver de verdade e com qualidade um problema, mais você vai criando essa nova noção, essa nova crença de que vender é abençoar. E aí você não vai querer que escape nenhum cliente, por quê? Porque você está livre, você quer abençoar pessoas. Quanto mais você ajuda pessoas, mais dinheiro você faz. Coloca isso na sua mente. Quanto mais eu ajudo pessoas, mais dinheiro eu faço e mais dinheiro eu mereço. Então, aqui você pode fazer muitas coisas pra aumentar a sua fonte de renda, né? Às vezes você tem uma cabeça limitada que você fala, minha renda só pode vir desse meu trabalho CLT. E não é verdade. Não é verdade. Tem zilhões de coisas que você pode fazer. Inclusive, Pepe, nesse próximo semestre nós vamos trazer um treinamento só sobre isso dentro do Pepe Finanças aqui na plataforma do Pepe Você, tá? É uma aula só sobre isso, só sobre ideias, né? Ideias, possibilidades pra vocês fazerem renda extra, tá? Então, vocês podem aguardar nesse semestre mais. Já tem muito material novo. Pra você que ainda não assistiu as aulas do Rafael Lara dentro da plataforma, assista as aulas do Rafael sobre investimento. Você que é nova na plataforma e que ainda não assistiu o treinamento Pepe Finanças, assista também. E claro, assim que você chega pro nosso programa, você já vai se deparar com a Pétala Finanças. Faça os exercícios da Pétala Finanças pra você trabalhar os seus filtros, a sua mentalidade sobre dinheiro. São exercícios bem específicos e que tem um resultado muito bom, muito potente, tá? Então, isso é o que eu indico vocês assistirem dentro da plataforma. Lembrando que esse semestre a gente vai ter um treinamento com um PDF ali com uma lista de muitas ideias pra você fazer a famosa renda extra. Então, não pense em cortar as coisas. Você tem que pensar em aumentar esse dinheiro que entra. Aumentar, aumentar e escalar. Você tem que pensar em escala, tá? Aí a gente vai pro segundo pilar, que é o dinheiro que sai. O dinheiro que sai, o que que eu indico que vocês assistam? Indico que vocês assistam dentro do Pepe Finanças, que está na nossa plataforma, e eu, né, do Pepe Você, você assista a uma aula que chama Compras por Impulso. Se você compra por impulso, se você gasta um dinheiro que você não tem ou que você não poderia gastar, você precisa assistir essa aula. Por quê? Porque ela é um filtro. Ela é um filtro. É igualzinho o funil do açúcar, né, que tem ali dentro do programa também. Mas é um funil de compras. Então, de agora em diante, eu quero que você só faça compras com esse funil. Pra quem ainda não é aluna, eu vou falar aqui de forma resumida esse funil. Não completa, porque completa tá na plataforma e tomaria tempo. Mas eu vou falar de forma muito resumida. Quando você for comprar qualquer coisa que seja, você deve levar ali um cartãozinho, né? De preferência, você pode fazer até com um post-it, dobrar. Se você tiver um capricho maior, que eu indico que você tenha, você manda plastificar, né? Você pode dobrar assim, num tamanho de cartão. Aí você manda plastificar numa gráfica. Que você leva isso na sua carteira. Toda vez que você for comprar alguma coisa, você vai comprar com esse funil de compra. Primeira coisa que você vai se perguntar é, eu preciso? Pepe, nem tudo o que a gente compra, a gente precisa. Pode ser que você compre uma coisa porque você fala assim, nossa, eu amei isso. Ontem, por exemplo, eu, Pat, eu fui ao shopping comprar um pijama pra mim. Eu fui com um objetivo extremamente específico de comprar um pijama. E eu já sabia a loja, eu já sabia o tipo do pijama, né? E eu fui lá e comprei o pijama. Mas, naquele shopping tava tendo uma feira de produtos indianos. E eu gosto muito de produtos indianos. Eu gosto pra decoração da minha casa, eu gosto de acessórios, eu acho muito lindo. Então, eu fui olhar os produtos, porque é uma coisa que eu gosto. E eu achei lá umas coisas muito lindas e com preço muito maravilhoso. Eu comprei um jogo de colheres que eu gosto muito de fazer mesa posta. Agora, pensa aqui comigo, eu preciso de mais colheres? Não, não preciso de mais colheres. Mas eu fiz ali o meu funil. Então, eu comecei não pelo eu preciso, mas pelo eu amei. Eu amei. Só que eu amei. Eu não preciso, mas eu amei. Então, pode ser ou eu preciso ou eu amei. Mas aí você vai baixando no seu funil. Você vai pensando assim, segunda etapa. Eu tenho espaço físico pra guardar? Eu tenho espaço físico pra guardar? No caso do meu pijama, eu já fui fazendo uma escolha de funil muito consciente, porque eu doei, né? Eu descartei um pijama pra caber esse outro na gaveta. Eu não teria espaço pra um terceiro pijama na minha gaveta. Na minha gaveta só cabem dois pijamas desse fofão que eu gosto de usar. E eu não preciso de um terceiro, porque quando um tá lavando e secando, eu tô usando o outro. E ponto. Eu só preciso de dois pijamas. E pijama não é uma coisa que, ai, não, eu amo, né? Igual mesa posta. Então, mesa posta, eu não quero ter dois jogos só. Dois jogos me atenderiam. Mas é uma coisa que eu gosto muito. É um hobby. Então, eu gosto de adquirir mesa posta como coleção, como acervo. Você percebeu a diferença da mesa posta e do pijama? Então, tenho lugar pra guardar o pijama? Não. Tive que doar um, agora eu tenho lugar. Tenho lugar pra guardar as colheres que eu comprei? Tenho. Então, até agora a colher tá passando no funil. Eu amei, é um acervo, não preciso mais. Passou no funil. Mais pra baixo. Tenho lugar físico pra guardar o acervo de colher? Tenho. Aí, você vai baixar o funil. Você vai baixar o funil. Aqui. Você tem dinheiro? Agora é a parte que incomoda, né? Você tem dinheiro pra comprar isso que você quer comprar? À vista. Se você precisar parcelar esse negócio que você tá comprando, significa que você não tem dinheiro. O cartão de crédito, o PPS, é uma ferramenta muito avançada financeira. É uma ferramenta avançada. É uma ferramenta pra situações muito específicas, né? E não venha falar que você usa cartão de crédito pra ganhar milha. PPS, não se engane, né? Você não usa cartão de crédito pra ganhar milhas. Você usa cartão de crédito pra comprar uma coisa que você não tem dinheiro pra comprar à vista. Então, você fica se endividando. Eu, particularmente, Pathy, acho o cartão de crédito uma ferramenta muito perigosa se você ainda não tem esses três pilares muito bem ajustados. Então, quando você pergunta assim, eu tenho dinheiro pra comprar no seu funil? Não é se você tem dinheiro na conta, preste atenção. É se você já pagou todas as contas básicas do mês. Se você começou o seu mês investindo, né? A gente precisa investir na fonte. Então, ah, Pathy, entraram ali três mil reais na minha conta. Esse é o pilar três. Esse é o pilar três. É o dinheiro que fica. É o seu investimento. Desses três mil reais, de dez a trinta por cento, você precisa guardar, investir na sua reserva de realização, que as pessoas chamam de reserva de emergência. Esse nome me incomoda, né? Porque as palavras têm muito poder. E quando eu tenho uma reserva de emergência, eu estou clamando por ter uma emergência, né? Alguém que fica doente, eu que perco um emprego, né? Ou que tem um problema na empresa, ou um carro que quebra. Então, aqui no programa, a gente chama de reserva da realização. Por que realização? Reserva pra você poder realizar a toque de caixa, aquilo que você precisar, né? Que não necessariamente é uma emergência. E uma segunda reserva no pilar três, PPs, que é a sua reserva da liberdade. Que é o seu dinheiro principal. Que é aquele dinheiro que você nunca vai tirar da conta. É aquele dinheiro que você nunca vai tirar da conta. Você vai sempre deixar lá. Eu falo que é o kefir. Vocês conhecem o kefir? Aquele que faz o iogurte? Você não pode matar o kefir. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Então, esse dinheiro é um dinheiro que você nunca vai mexer. Nunca vai usar. Nunca, nunca mesmo. Aquele dinheiro que ele vai ficar produzindo mais dinheiro pra você. Pra que você não precise trabalhar pra sempre. Pra que você se torne livre financeiramente. Tá certo? Então, quando você tá lá na loja e você vai passando no funil, eu preciso disso? Não. Ah, eu preciso. Tá bom. Não, eu não preciso. Mas eu amo. É um acervo. Tá bom. Passou. Vamos descer. Lá onde eu moro, tem espaço físico pra guardar? Porque se você já tá com o guarda-roupa entulhado, você não vai comprar mais coisas, né? Se você não tem espaço físico pra colocar, aquilo ali vai gerar tralha, vai gerar estagnação na sua casa. Não, eu tenho. Eu sei onde eu vou guardar. Então, vamos mais pra baixo no funil. Agora é que o bicho pega. Eu tenho dinheiro? E ter dinheiro não é ter o dinheiro na conta, como eu acabei de falar. Você tem que saber se você já pagou tudo, se você tá com as suas contas em dia, se você guardou já o dinheiro naquele mês, né? Se você vai pagar à vista. Se a sua resposta for sim, aí você passou lá mais pro fundo do funil e ainda assim, presta atenção, ainda assim, eu sempre sugiro, né, que você não cumpre na hora do impulso. Ontem, Pepe, pijama, comprei pijama. Pijama eu já sabia que eu precisava comprar. Muitos dias eu já fui na compra intencional, já tinha pesquisado, sabia a loja, modelo. Depois do jantar eu falei pro meu marido, ó, eu tenho que ir ao shopping, pegar um pijama e voltar. E a feira indiana? A feira indiana não podia voltar no outro dia. Por quê? Porque a feira era naquele dia. Então, eu precisei fazer a compra naquela hora. Agora, qual que é o ideal? O ideal, se você tá falando, claro, se você vai viajar pra um lugar, né, e você passa naquela cidade só naquele dia, como foi o caso ontem, é uma exceção, um caso excepcional. Mas em 95% das vezes, não é isso que acontece, né? Você vai ao shopping, tem aquela loja e amanhã a loja vai tá lá, o objeto vai tá lá. Então, o ideal é que você aguarde uma noite, anota aí, uma noite, você vai dormir, você vai refazer teus hormônios, teus mitocôndrias, você vai sair daquela área de estímulo que é o shopping, né? Porque quando você entra num shopping, numa loja, num site da internet, aquilo ali é um campo minado, feito pra você comprar, feito pra você comprar, recheado, né, de gatilhos, de escassez, só tem esse, a promoção é só essa, essa é a última peça, não posso segurar. Então, Pepe, o cheiro da loja, né, o cheiro da loja, ele é construído, sempre falo isso pra vocês, ele é construído, tem empresas especializadas em produzir aromas que deixam você com mais vontade de comprar. Depois você tem que saber que você não tá comprando um objeto, você tá comprando uma experiência. experiência, sempre que você entra numa loja, você tá comprando, ai, essa loja, o que que eu tô comprando? Qual é a promessa dessa loja, né? Esse vestido é igual a jovialidade, liberdade, esse vestidão floral vai me deixar mais livre, mais feminina, você não tá comprando um pedaço de pano, percebe? Essa camisa é da empreendedora empoderada de sucesso, então você tá comprando uma experiência, experiência, você tá comprando uma promessa, você tá comprando tudo menos um produto. Ontem, quando eu fui comprar aquelas colheres da mesa posta, eu não comprei um pedaço ali de metal, mas eu comprei, eu já fiquei visualizando, eu já sei com qual jogo de prato eu vou usar, porque quando eu fizer um almoço aqui em casa, ai, meu Deus, eu vou fazer um almoço pro meu irmão, pra minha cunhada, que eu já sei que eu vou usar aquele jogo americano e essa colher vai ficar perfeita, então eu já tô comprando uma experiência futura, você percebeu? Eu mesma vendi pra mim ontem aquelas colheres, né? Aquele pijama, porque eu vou dormir quentinha. Então, Pepe, o que é que você tem que saber? Que o ideal, né, é você sair desse modo impulso e você, olha, pedir pra pessoa segurar até o dia seguinte, reservar pra você e aí no dia seguinte você tira uma foto daquilo e fica olhando 800 vezes. Ah, será que vale a pena? Outra coisa, se você tem muita mania de comprar por impulso, comece a tirar dinheiro vivo no banco, comece a pagar as coisas com dinheiro, nota, né? Porque você passar 300 reais no cartão pode não fazer o efeito real pra você da troca financeira, da troca monetária, mas quando você tira três notas daquelas azulzinhas de 100, aí você vai pagar, né? É muito mais difícil, Pepe's. Então, comece a usar esse tipo de estratégia. Ah, Paty, mas eu nunca tenho dinheiro na carteira. Então, muda. Usa isso como parte da sua estratégia de projeto. Começa a levar dinheiro na carteira. Começa a pagar as coisas em dinheiro, porque aquilo ali vai começar a... Aquilo ali vai começar a produzir um efeito diferente no teu cérebro. É exatamente como a gente digitar, por exemplo, um diário, coisas importantes e a gente escrever. Eu tô vendo um monte de gente entrar aqui que não é minha aluna. Ai, que coisa boa. Digita eu aqui, você que não é minha aluna. Digita eu. Eu. Digita. Quero saber você que não é minha aluna. Você que tá aqui como convidada. Venha sempre, tá? Venha todos os dias às 7h e 7h e torne-se aluna. Obviamente que você nem quer e nem merece ficar vivendo de migalhas do pílula da organização, né? Você merece um método, começo, meio e fim, mentoria, material didático. É isso que você merece. Mas se você tá vindo pela primeira vez, seja muito, muito bem-vinda. Olha quanta gente que não é aluna. Ai, coisa muito boa. Se você não é aluna ainda, a gente vai falar aqui pelo direct, né? E se você tá no YouTube, você manda um WhatsApp pra mim, tá? Mas não esquece. E aí, Pepeze? Então, vocês entenderam esse segundo pilar, que você tem que fazer um funil. Então, volta no dia seguinte. Agora, se você não tem dinheiro pra comprar, não tem porque você voltar no dia seguinte. Já tá resolvido. Você não passou no funil e você não vai comprar. E você não vai morrer se você não comprar, né? Aí, Pepeze, o que acontece? Quando a gente percebe que a gente tem esse segundo pilar mais sensível, que é o gastar, é como uma pessoa que vai fazer dieta e ela é totalmente viciada em açúcar. E a outra vai fazer dieta e não liga muito pra doce. Você concorda que são dois projetos de dieta, de emagrecimento, de saúde, totalmente diferentes? Aqui no dinheiro é a mesma coisa. Presta atenção. Se você já é muito viciada em comprar, se você tá muito viciada naquele prazer imediato relacionado a compras, ao gastar, esse é o seu pilar mais sensível, é claro que você não vai cortar 100% dos seus gastos, das suas compras, né? Por quê? Porque aquilo vai gerar um efeito rebote. Lembra sempre da dieta. Eu não posso cortar o açúcar do dia pra noite, senão eu vou ficar louca. Aquilo vai gerar um efeito rebote, eu vou me sabotar e depois eu vou ter uma recaída com tudo, brutal, vai ser pior. Depois você vai sair e vai começar a gastar compulsivamente. Por quê? Porque você não trabalhou ainda aquele vício através do poder do pouquinho, que é o que a gente faz. Aqui no programa você fica um ano se tornando consciente da sua inconsciência em todas essas áreas. Organizando a tua saúde, as tuas finanças, os teus pensamentos, né? A tua mente, a tua casa. Você não vai organizar a tua casa do dia pra noite. É impossível. É impossível você criar um manual de processos da tua casa e você deixar ela funcionando em uma semana. Não é assim que funciona, Pepe's. Aqui nós acreditamos e nós aplicamos o poder do pouquinho. Um pouquinho por dia. Mas você que está viciado em compras e você que tem o pilar dois mais sensível, você precisa cuidar muito mais de não cortar pela base, não cortar tudo no teu projeto de organização financeira. Você tem que apenas comprar com mais consciência fazendo esse funil de compras. E separando uma parte do teu pilar um, do dinheiro que entra, sim, pra prazer imediato. É maravilhoso que você tenha uma fatia da sua pizza, dos seus ganhos, pra gastar, gastar com a sua permissão, né? Em prazer imediato. E aí, Pepe's, nós vamos pro pilar 03, que aqui é uma decisão também que tem que ser feita do seu jeitinho. Lembra que eu comecei falando? Você tem que fazer do seu jeitinho. A coisa 1 é descobrir qual o seu jeitinho. Então, qual o seu jeitinho? Se você quer caminhar mais rápido, você vai guardar ali 30% de tudo que entra. Se você quer chegar mais rápido na sua liberdade financeira. Agora, dependendo do momento de vida que você está, dependendo do quanto que você ainda é dependente de ficar comprando muitas coisas, né? Do ter. Dependendo se você tem dívida ou não. Outra coisa, se você tem dívida, você tem que saber no centavo quanto que você tá devendo, pra quem, qual a taxa de juros. Lembra que ninguém pode tirar você de um buraco, ninguém pode mandar uma corda pra tirar você do buraco, se você não sabe nem a profundidade do buraco. Então, tem dívida, saiba a profundidade do buraco. Organize essas dívidas, parcela essas dívidas, coloca aquilo como parte do seu orçamento mensal. Mas saiba o tamanho, não adianta, Pepe's. Ai, eu tô sem dinheiro, tô endividada, então eu nem olho a minha conta. É aí que você tem que olhar. Aqui no programa, a gente se dedica todo santo dia, no nosso painel brilhante, a olhar pro nosso dinheiro. Olhar, olhar. Todo santo dia, você vai olhar o seu extrato, você vai entender. Você vai entender o que é que tá acontecendo. Você vai se relacionar com essa realidade, você vai se tornar, a cada dia, durante 15 minutos por dia, consciente da sua inconsciência financeira. Por mais que te doa, você tem que olhar, tem que saber o quanto que você deve. Você tem que saber pra onde tá indo o seu dinheiro. Você tem que trazer essa consciência, senão fica impossível essa organização financeira. E aí você vai, então, decidir, bom, de 10% a 30%. Se eu quero percorrer um caminho mais longo pra minha liberdade financeira, eu vou guardar 10%. Se eu quero percorrer um caminho mais rápido pra minha liberdade financeira, 20%. Se eu quero fazer ali o ideal, 30%. E você vai guardar isso como sendo um imposto, sabe, Pepe? Olha, se eu não pagar esse imposto, eu vou ser presa. Se houvesse um imposto de 10%, que se você não pagasse, você fosse pra cadeia, você ia dar um jeito de pagar. Você ia viver com 90% do que você ganha hoje. Mas é que não existe esse imposto. Esse imposto é você que tem que criar, percebe? E aí que entra a sua disciplina de criar um imposto e de você raciocinar. Mas, realmente, se eu não pagar isso aqui, eu vou ser presa. Eu vou ser eternamente presa, né, nessa dependência financeira. Presa ao precisar trabalhar no almoço pra pagar o jantar. Até quando que eu quero precisar ficar me matando de trabalhar? Uma coisa é você trabalhar porque você quer, mas você é livre financeiramente, né? Aí você decide quantas horas você quer trabalhar, se você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar. Quem tem liberdade, Pepe, você tem tudo. Então, mesmo não existindo uma taxa, um imposto que você tenha que pagar, né, pro governo, mas esse imposto que você vai pagar pra você é muito mais importante do que qualquer outro imposto que você paga. Porque é aquele imposto, né, que vai criar a sua liberdade financeira. Então, você precisa ter uma disciplina positiva. Você tem que pensar em você. Você tem que pensar em você com amor. Eu, cada vez que eu vou fazer esse movimento no começo do mês, eu já olho pra foto que tem lá, que eu tenho uma foto, minha criancinha com seis aninhos na parede. Eu olho pra mim no espelho, que eu tô com 45 anos, e eu falo, gente, eu mereço, eu tô cuidando da minha versão futura. Eu preciso e eu mereço e eu me amo e, por isso, esse dinheiro aqui, ó, eu tô pagando pra minha versão futura. É pra Pathy, percebe? Você não tá dando dinheiro pra ninguém. Esse dinheiro não é um dinheiro perdido, é o dinheiro mais precioso, Pepe's. É pra sua versão futura. É pra sua versão futura. Se você quiser fazer algo pra potencializar isso, você pode pegar esses aplicativos, e isso é muito potente. Você pode pegar esses aplicativos que envelhecem. Vocês já viram esses aplicativos que envelhecem? Eu tenho isso. E aí você cria a sua foto mais velha, sua versão daqui a 20 anos, por exemplo, e aí você cola, e cada vez que você for fazer esse depósito, você fala, eu tô fazendo pra você, eu te amo. Eu tô cuidando de você. Você tá cuidando da sua versão futura. Ninguém vai fazer isso por você. Tá certo? Então, faça com alegria. Comece a ter alegria em ver aquela reserva crescer. Você precisa fazer isso. Você precisa cuidar desse terceiro pilar. Agora, esse terceiro pilar, ele também não pode ser desequilibrado pra menos. Então, assim, o segundo pilar desequilibrado pra menos. Quer dizer, eu não gasto nada. Por quê? Porque aí você tá, aquilo que tá, aquilo que tá impulsionando você é o medo. Você fica com muito medo de não ter. Medo de não ter no futuro. Medo da falta. Medo da falta. Então, eu não gasto nada. Eu tenho que guardar tudo. Aí você desequilibra o pilar dois e o pilar três. Eu não gasto nada. Eu gasto de menos e eu guardo demais. Tudo eu guardo. Guardo, guardo, guardo. E isso vai se repercutindo pra outras coisas. Por exemplo, você compra um perfume e você fala, esse aqui é muito caro. É só pra ocasiões especiais. Aí você usa, assim, porque você tem um casamento. Aí o perfume fica dois anos sem usar. Aí você tem outro evento, você usa uma gotinha. E aí é isso. E você vai morrer e o perfume vai tá lá, estragado, fora da validade. Você vai morrer e talvez alguém pegue aquele seu faqueiro de prata e venda. Faça um bazar com as suas coisas, com aquele seu acervo, com o seu jogo de chá, com aquele vestido que você tinha medo de usar. Pepe, roupa não é descartável. É só você lavar. Então, tem que cuidar pra você não ir pro outro oposto. Você percebe que aqui é muito importante você achar o seu jeitinho? Você tem que usar o seu melhor acervo pra você fazer mesa posta, pra você comer hoje. Mas, Paty, e se quebrar aquela xícara que era da minha avó? Vai ser quebrada da melhor maneira possível. Sabe como? Em uso, com energia circulando. Olha, quebrou comigo tomando um chá maravilhoso num dia comum. Quebrou da melhor forma que a sua avó, que a sua bisavó ficariam muito felizes em saber. E com as suas coisas é a mesma coisa. Vai lá e usa o seu melhor vestido, o seu melhor sapato. Eu tô com uma jaqueta hoje, ó, que é uma jaqueta de sair, de passear. Só que eu tô usando pra quê? Pra, pro meu dia. Tô na minha casa, fazendo uma live pra vocês com a minha jaqueta chique. Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã pra usar essa jaqueta. E se eu morrer, eu não sei. O que que vão fazer com essa jaqueta? Então, eu vou usar. Então, você precisa encontrar esse equilíbrio. Não é deixar de gastar geral e nem ficar guardando tudo, tudo. Todo o dinheiro eu vou guardar, guardar, guardar. Mas pra quê? Pra quem? Percebeu? Cria um equilíbrio e você vai fazer reserva financeira pra quê? Pra você ter o seu padrão de vida mantido sem você precisar trabalhar. Você tá guardando esse dinheiro, Pepe? Pra esse dinheiro trabalhar pra você. Mas o que te impulsiona é o que importa pra mim. O que te impulsiona não pode ser o medo da falta. Ai, meu Deus, eu vou passar fome. Ai, eu vou ficar... Não é isso. O que te impulsiona tem que ser a sua autoestima. Eu tô depositando aqui porque eu tô cuidando da minha versão futura. Isso faz toda a diferença, tá? Então, a gente viu ali o primeiro passo, que é o seu jeitinho. Aí, o segundo passo, o seu jeitinho, ele é uma composição, né? Da sua sensibilidade entre os pilares 1, 2, 3, tá? Aí, a gente vem pro nosso segundo passo, que é você entender quais são os seus filtros. Os seus filtros de realidade. Todo mundo tem filtro de realidade, né? Eu indico que vocês estudem. Deem uma olhadinha naquela pirâmide de níveis neurológicos. É muito legal você pesquisar a pirâmide de níveis neurológicos pra você entender que tudo que você acredita hoje não é do nada. Você foi moldada, né? Em primeiro lugar, a base dessa pirâmide é o seu ambiente. Aonde você nasceu? Aonde você estudou? Aonde? Aonde? Que lugares você frequentou? Você frequentou quais igrejas? Quais ambientes escolares? Ambiente. Pessoas. O teu ambiente, ele molda o quê? O teu comportamento. Né? Então, dependendo de como era a tua casa, a tua família, você criou um comportamento pra se adaptar àquilo, né? Aí, você criou também, você desenvolveu as suas habilidades. Você formou as suas crenças e valores. Essas crenças e valores, Pepe, elas funcionam como um filtro. Então, dependendo das pessoas, do lugar, né? Ambiente. Do comportamento que você foi, muitas vezes, obrigada a desenvolver pra se adaptar àquele ambiente que você sempre fez o melhor que pôde pra você sobreviver. Você criou essas habilidades, crenças e valores. Esses filtros. Então, hoje você tem uma série de coisinhas que você acredita aí, né? Sobre dinheiro. Pode ser que você acredite que, ah, o dinheiro é uma bênção, né? O dinheiro é um excelente instrumento. Pode ser que você acredite que todo rico rouba, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é um mal necessário, que o dinheiro é duro, suado, que eu não mereço dinheiro, que eu tenho que fazer muito pra ter um pouquinho de dinheiro. E que são crenças que não interessam, mas que são crenças que estão aí. Então, é muito importante, e aqui eu vou falar pra vocês. Se você não está aqui no programa, no PP Você, você tem que estar de qualquer maneira, porque isso não é, isso é a típica coisa que você não vai transformar da noite pro dia. Essa é a típica coisa que é um processo de você ir limpando as suas crenças, tomando consciência, não, olha, isso aqui veio lá do meu ambiente, só que agora eu sou uma outra pessoa. Agora eu crio o meu ambiente, agora eu crio a minha vida, e eu não quero mais acreditar que o dinheiro é difícil. Não, não quero, eu quero acreditar que o dinheiro é fácil. Nossa, Paty, todo mundo sabe que o dinheiro não é fácil, não. Todo mundo foi condicionado a acreditar. Deus só ajuda quem cedo madruga, você tem que se ralar, você tem que se matar, você tem que malhar de trabalhar, e não funciona dessa maneira, só funciona se você não se esforçar, se você não tiver uma disciplina, que é o que a gente faz aqui no programa, uma disciplina diária, através do poder do pouquinho, pra você abaixar essas vozes que não interessam mais, que você tomou consciência, né, o que eu acredito sobre o dinheiro não tá sendo saudável. E, Pepe, eu vou falar uma coisa, pode ser que você fale assim, ai, mas a minha mãe sempre falou, sempre me incentivou, me empoderou, só que não é só a sua família que influenciou você. Tem família, tem amigos, tem entidades religiosas, tem escola, tem a mídia, tem, sabe, são muitas fontes de influência, muitas fontes de influência. A gente tem esse coletivo que pensa de uma determinada maneira, que muitas vezes não é legal. Então, todo mundo que tá aqui, né, eu, você que tá assistindo, todo mundo tem que fazer, tem que pesquisar quais são os meus filtros, quais são os meus filtros em relação ao dinheiro. Eu estou satisfeita. E muito mais do que aquilo que as pessoas falam, Pepe, é aquilo que a gente observa no nosso ambiente. Então, quando você, quando você era pequena, não adianta, olha, eu já sei que pros meus filhos, por mais que eu falasse blá, 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 o que eles estão absorvendo é o que eles veem eu fazendo. É o que eles veem, é o que eles captam, são as minhas atitudes, entende? É aquilo que eles captam com os sentidos. Então, o que é aquilo, não importa só o que você ouviu, mas o que você captou com os seus sentidos. Pode ser que você atrele dinheiro a uma coisa totalmente sofrida, que você tenha visto muito sofrimento por causa de dinheiro, briga. Às vezes você captou assim, ó, é melhor não ter dinheiro. Porque quando tem dinheiro, dá tanta briga em família, é melhor eu não empreender. Porque empreendedor é muito assim, ó, vacas gordas, vacas magras, é isso aí, dá muito B.O. financeiro. É melhor eu só ter um salário fixo, ali tá a minha segurança. Às vezes você acha que a tua segurança tá em você ter um emprego fixo. São porque você foi condicionada. Não é o que a sua alma acredita lá no fundão. É isso que você precisa tomar consciência. De que você acha que você é você, mas você é só um conjunto. Esse conjunto, né, de crenças, de habilidades, de comportamentos que foram desenvolvidos por causa do seu ambiente. Então, agora que você é uma adulta consciente, né, você precisa prestar atenção nesses filtros e só escolher. Não, isso é filtro aqui, tá uma porcaria. Eu não quero mais acreditar nisso. Eu quero criar novos filtros pra mim sobre o dinheiro. Eu quero acreditar, né, que o dinheiro é fácil, que o dinheiro é possível. Por que que tem pessoas, PPs, que trabalham as mesmas horas que você e que ganham dez vezes mais, cem vezes mais, mil vezes mais? E essas pessoas não são significativamente mais inteligentes ou necessariamente mais inteligentes que você. Percebe? Então, isso tá muito relacionado aos nossos filtros também. E o terceiro, né, a terceira e última coisa que você vai fazer pra organizar a tua vida financeira é criar um projeto personalizado. Um projeto personalizado. A hora que você entender o passo um, que é o seu jeitinho, o seu jeitinho de ganhar dinheiro, o seu jeitinho de gastar dinheiro, o seu jeitinho de guardar dinheiro. O seu jeitinho de manejar, de orquestrar dinheiro que entra, dinheiro que sai e dinheiro que fica. O seu jeitinho que é diferente do meu. Os pontos que você precisa curar. Parte dois, filtros. Filtros você tem que tá aqui no programa. Porque a gente faz isso com profundidade durante o ano todo. Durante anos, se você quiser. Porque eu tô aqui pra você, tenho alunas que tão comigo há dez anos, ó, voando. Mas você não pode ficar vivendo de migalha aqui, de conteúdo de Instagram e YouTube. Você não pode viver disso aí. São peças desconectadas do quebra-cabeça. Você tem que tá no programa e levar a sério você. Você tem que se levar a sério. Então, pesquisa os seus filtros. Entende os que são positivos e os que você quer manter. Entende os filtros que são negativos e que você quer mudar. E o passo três, você vai criar o seu projeto personalizado de organização financeira. Por que personalizado? Porque você vai levar em conta o seu jeitinho e você vai levar em conta os seus filtros. E aí você vai traçar um projeto, que é a parte que eu amo, que é um projeto prático, Pepe. Porque o conhecimento sem ação gera opressão. Então, você vai traçar um projeto prático, né? E respeitando os seus limites. Não começa com aquela coisa de vou cortar todos os custos. Não existe cortar todos os custos. É igual você cortar tudo de gostoso da sua dieta. Você vai se sabotar, vai gerar um efeito rebote. Faça as coisas, Pepe, de forma imperceptível. Através do poder do pouquinho. De uma maneira que nem você perceba que você está mudando. Quanto mais você fizer a coisa assim, devagar, de forma imperceptível. Esse mês, o outro mês, o outro mês, o outro mês. Mais você vai se organizando de maneira sólida. Você vai se organizando de maneira sólida. Você vai criando uma base, uma fundação para o seu castelo ser construído na segurança. Não construa o seu castelo do dia para a noite, né? Sem fazer uma base, sem fazer uma fundação. E outra coisa, saiba esperar o tempo da sua semente. Saiba ter fé. Você precisa ter fé que está acontecendo um movimento oculto que você não vê. Você não vê, mas o divino está cuidando. Quando você planta uma semente, você não fica ali. Ai, não está nascendo. Não está nascendo. Não está dando fruto. Mas calma, está rolando um movimento no oculto, embaixo da terra, que você não está vendo. Mas aquele movimento, ele está acontecendo. Só que você não vê. E se você não vê, você não crê. Então, você precisa ter uma fé, que é uma certeza absoluta, de que eu estou plantando essa semente financeira. Eu vou colher. Não é assim, será que eu vou colher? Não, eu vou colher. Eu vou colher. Porque existe uma lei daquilo que você planta, você colhe. Existe essa lei divina. Então, você não vai desafiar, por exemplo, a lei da gravidade. Eu joguei isso aqui, isso aqui vai cair. Não tem nenhuma possibilidade de eu jogar essa caneta e ela não cair. Ela vai cair. Então, você plantou essa semente, você vai colher. E você vai colher o fruto da semente que você plantou. Não adianta você plantar uma semente X e esperar um fruto Y. Você vai colher o que você plantou. Agora, você tem que ter a fé no movimento oculto. Aí, ela vai nascer uma plantinha, uma coisinha. Não vai dar fruto ainda. Você tem que esperar aquilo amadurecer. Aquilo ali vai crescendo, vai tomando força, vai tomando consistência. E pra baixo, ela também tá crescendo. Porque estão crescendo as raízes. O movimento oculto, ele continua. Percebeu? O movimento oculto, ele continua. É a mesma coisa quando você começa a mudar a sua alimentação. Aí, você fala, não tô com mais energia. Ou, não tô emagrecendo. Não tá melhorando minha saúde. Mas, está acontecendo um movimento oculto dentro do seu corpo que você não vê. Não é no espelho. Percebeu? Você demorou muitos anos pra perder a sua energia. Pra adoecer. Pra ficar obesa. Você demorou, você construiu isso com hábitos negativos. Durante muitos anos. Você não vai mudar isso em uma semana. Então, pra você juntar esses três passos que eu te entreguei aqui hoje, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Se você não tem, você vai exercitando a tua fé. A fé é aquela certeza absoluta das coisas que você não está vendo. Mas que você sabe que é um princípio. Que eu plantei essa semente, eu vou colher. E aí, nessa fé, você tem que fazer o quê? Ficar em paz. Você tem que confiar no seu projeto. Confiar na sua estratégia. E sentir o quê? Paz. Paz. Porque se você fica ansiosa ao longo do teu dia. Ai, mas e se? E se? E se? E se? Você fica no seu futuro. Você abaixa totalmente a sua vibração. Você impede, inclusive, da sua sementinha se desenvolver. Você atrapalha um movimento que já é um movimento divino. Você atrapalha. Pepe, a gente tem o potencial de atrapalhar aquilo que já é um movimento divino. Porque você já é divinamente organizada. Você já é. Você faz parte da natureza. A natureza é organizada. A natureza é abundante. As coisas fluem. É só você não atrapalhar. Você fica atrapalhando com as suas dúvidas. Com a sua falta de fé. Com seus maus hábitos. Você está prejudicando um corpo que ele já é perfeito. Ele vai funcionar. O seu corpo, ele só deveria conhecer a saúde perfeita. Se você não atrapalhasse. Com coisas que nitidamente fazem mal. Com a sua má alimentação. Com o teu mau sono. Com os teus maus pensamentos. Com a tua ansiedade. Então, abaixa a sua ansiedade. Siga esses três passos. Eu vou detectar o meu jeitinho. Eu vou detectar quais são os meus filtros. E eu vou criar um projeto personalizado para mim. Tá? E se você não é minha aluna. Se você não está no programa. Eu te falo. Qual o melhor dia para você vir participar? O melhor dia foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Né? E amanhã você já está mais um dia atrasada. Por quê, Pepe? Porque você tem que ser a sua prioridade. Você tem que se priorizar. Você tem que se priorizar. Se é uma coisa urgente para o outro. Você sai correndo de pijama para resolver. Né? Você deixa de comer pelo outro. Você faz o corre do corre do corre do corre. Pelo outro. Pelo outro. Pelo outro. Pelo outro. Então, faça por você. Faça por você. Porque você vai investir uma pizza por mês. Esse nosso programa é o mais completo. e o mais acessível de organização pessoal. Você não vai encontrar um programa que seja mais completo e mais acessível. Ele é acessível financeiramente de propósito, Pepe. Para poder abarcar todas e para que o financeiro não seja uma objeção. Né? Ele é um programa que seguramente vale 15 mil, 30 mil, 50 mil. Vale. Vale mesmo pela entrega, por tudo que você tem. Uma biblioteca com mais de 100 videoaulas. Tem life coaching toda semana. Tem mentoria quinzenal comigo. Tem profissionais de excelência lá dentro. Tem um material físico, ó. Chuchuzinho. Maravilhoso. Potente. Lindo. Que você recebe na porta da tua casa. Um box maravilhoso, né? Para o Brasil todo. Então, ele vale muito. Valor. 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 Mas preço baixo. Valor altíssimo. E preço baixíssimo. Então, qual é a sua desculpa para você não se cuidar? Para você não se organizar? A Marcinha colocou. Desde que eu comecei a acompanhar a Pathy, sou mais organizada e pretendo ser mais ainda. A Nesse colocou. Plantar e descansar. É isso mesmo. Ju está muito endividada. Manda um meu aqui, Ju. Lá no meu direct, tá bom? Olha quem está aqui com a gente. O Bruno. O Bruno Essencialista. O Bruno, ele tem uma participação linda. Pepe, lá no nosso programa, no Pepe Você. E as minhas alunas adoram as aulas do Bruno. Se você ainda não segue o Bruno, você vai aqui no Instagram, né? Se você está no YouTube, você vai no Instagram e você segue o perfil dele e chama O Essencialista. O Essencialista. Com dois S's e C, tá bom? Olha, um beijo muito grande. Que Deus abençoe todas vocês. E amanhã eu estou esperando vocês às 7 e 7 da manhã, pontualmente. Até já, já.